Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera bem-vindo de volta a mais um episódio de Capitalism Lab acontecendo aqui no canal do Aki, eu começo a apresentar vocês comigo e galera, nós estamos muito bem, obrigado, antes de eu dar uma repassada aqui no que aconteceu no último episódio que nós vamos fazer nesse, eu quero convidar você pra descer aqui e deixar aquele like na confiança que você sabe que o conteúdo aqui é de qualidade, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever e se você tem aquele amigo aí que também gosta de finanças, que de repente gosta de jogos de gerenciamento e tudo mais cara, mostra esse vídeo aqui pra ele, de repente ele vai também se interessar pro Capitalism Lab, tudo bem? Lembrando que o Capitalism Lab está disponível na minha loja virtual, o único lugar que você consegue comprar utilizando meios nacionais, Pix, boleto, cartão de crédito, parcelado, enfim, você consegue lá pela minha loja virtual graças a uma parceria que eu tenho aqui com os desenvolvedores, então o link tá aqui na descrição, clica lá, dá uma olhada se você comprar, sou eu mesmo que vou te enviar a chave, então tem essa segurança aí pra vocês, tudo bem? Vamos continuar aqui galera, no último episódio, o que aconteceu? Nós fundamos diversos, diversas subsidiárias e outra coisa que nós fizemos foi também pegar um empréstimo gigantesco, nós emitimos um título bem grande aqui com o banco e nós injetamos esse dinheiro aqui no nosso caixa justamente pra alavancar aqui um pouquinho a quantidade de grana que a gente tá fazendo, inclusive a receita ali, tirando os juros aqui, dos juros que a gente tá ganhando aqui de todos os nossos empréstimos, ela subiu bastante, depois que a gente fez isso, obviamente tem a parte da captação, a gente tá captando muita grana agora, né? Apesar de que eu deveria ter mais agências, olha só, o tempo de espera do cliente tá bem alto, tá vendo galera? Então ele não tá muito feliz com isso ainda. Vamos aumentar aqui um pouquinho o treinamento, né? De repente isso aqui diminui um pouquinho o tempo de espera desses caras, né? E a gente começa a captar mais rápido. Mas o fato é que eu realmente precisaria abrir mais duas ou talvez duas agências por lugar aí, tá bom, né? Por cidade. Outra coisa que nós fizemos galera, foi construir nossas subsidiárias. A Construaca, ela tá voando, né? Dando muito lucro, ainda bem. Ela vai começar a pagar dividendos agora e eu construí aqui a Loja Zoaca e a Seguro Zoaca. A Loja Zoaca, ela é a nossa varejista e nós temos também a Seguro Zoaca, que ela literalmente tá trabalhando nessa parte de seguros, né? Ela tá perdendo bastante dinheiro anualmente, enfim, é a vida. Deixa ela crescendo aí e eventualmente ela vai dar lucro. Ela também é uma empresa que não vai dar lucro agora, né? E a coisa que eu queria fazer agora, galera, é justamente construir a nossa primeira produção. E obviamente, né? Eu pretendo construir nossa subsidiária, eu pretendo que ela compre e que ela produza as coisas dela aqui e revenda pra outras empresas em outros lugares, empresas varejistas em outros lugares. Então, vamos começar a fazer isso aqui. Antes, eu quero vir aqui na sede do banco, tá? Na sede do banco, eu vou tirar aqui... Vou tirar 50 milhões nesse momento. Nós vamos fundar aqui mais uma empresa, tá? Criar uma nova subsidiária. Vai ser assim. Deixa eu colocar... Eu acho que eu gosto desse símbolo. Vamos colocar o S... Vai ser assim, vai? Vai ser assim. Isso aqui vai ser a auto Waka, tá bom? Waka auto, talvez? Não, auto Waka. Auto Waka eu gosto, tá? E aqui, galera, nós vamos colocar aqui... 40 milhões, talvez nem precise disso tudo 30 milhões inicialmente Talvez até menos Talvez 20 milhões já seria o suficiente 30 milhões talvez Vamos fundar ela aqui Fundamos Vamos achar um bom CEO aqui E o CEO que eu gostaria de achar É para variar um CEO barato Esse aqui é um CEO barato Vamos com ele, perfeito Emitir novas ações, não Fundir com novas empresas, definitivamente Adquirir tecnologia pode ser Vender tecnologia não Integração reversa pode ser Expandir no varejo definitivamente não Produção sim, mídias, internet, banco Nada disso, não em seguros Não em telecom, não em imobiliário Em pesquisa e desenvolvimento pode ser também O escopo Eu vou desativar todos e vou deixar Ativado só o que a gente quer Que é o automotivo Tem Produtos intermediários Deixa eu ver Não, né É, não Ok Beleza Política de gestão Deixa assim por enquanto Tanto faz Projeto P&D Orçamento Etc, etc Tá ótimo E finanças Tá ok Perfeito Ok Então agora galera Nós vamos começar a construir O que vai ser nossas Fábricas Certo Então eu quero uma Fábrica média Inicialmente Aliás, duas fábricas médias Deixa eu ver onde a gente vai colocar elas Galera Um lugar que fique bacana Aqui O que não é ruim Eu quero duas fábricas médias Perfeito Essa fábrica aqui galera O que a gente quer produzir? Nós queremos produzir exatamente automotivo Tá Carros aqui Configura essa fábrica aqui pra carro Perfeito Essa fábrica aqui A gente quer configurar ela pra Moto Tá Então configura aí Perfeito Tá Qual que é o problema galera? O problema É que Nós não vamos Deixa eu até vir aqui na guia do produtor Nós não temos produção de motor E motor a gente precisa basicamente de aço Que a gente consegue importar O que é bom Então motor é uma das coisas que a gente tem que produzir Certo? O instante aqui aparentemente a gente consegue importar E no carro Além do motor Tem a carroceria A carroceria Nós precisamos de vidro De plástico E de aço Que a gente consegue tudo importar Então tranquilo Então inicialmente Pra 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 ela aqui Eu quero montar duas fábricas pequenas Tá Em uma das fábricas Nós vamos produzir exatamente Carroceria Configura aqui pra Pra isso E na outra fábrica Nós vamos produzir exatamente Cadê? Ah Automotivo Motor Certo? Configura essa fábrica aqui pra isso também Perfeito, né? Então tá aí Legal E a outra coisa que eu quero fazer Não Por enquanto eu acho que é isso Deixa eu ver se ela vai conseguir fazer Com que isso aqui Produza alguma coisa Deixa eu ver se ela vai conseguir conectar Certo? Ó O pneu ela já achou ali Vamos inserir motor ainda não Agora tá começando a vender carroceria Tá começando a produzir os próprios motores Motoraz, motocicleta, etc Deixa eu ver se vai surgir aqui o que a gente tá esperando Então aqui ó Surgiu o carro Surgiu a motocicleta Beleza, ok Agora galera O que a gente quer fazer? Nós queremos colocar uma grana aqui na nossa subsidiária De Nossa subsidiária do varejo, tá? Vamos fazer uma injeção de capital aqui Forte nela 22 milhões Perfeito O que nós vamos fazer pra ela, galera? Pra ela Pra lojas O ACA agora Fazer loja de varejo Justamente uma loja De Cadê? 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 Concessionárias Certo? Deixa eu achar bons lugares aqui pra colocar as concessionárias Já volto com vocês Galera, eu não tô achando um lugar muito melhor que isso aqui, tá? Vou colocar esses automóveis nesse lugar aqui, certo? E aqui novamente a gente vai utilizar um layout desse Perfeito? Deixa isso aí acontecer Isso eu acho que já estourou o dinheiro da loja do ACA, tá? Vamos ver se ele consegue fazer uma grana aqui, tá bom? Vamos ver E aí? Vai começar a comprar do cara ou não? O cara já colocou um Um marketing violento aqui, né? A loja do ACA abriu a concessionária dela Ah! Uma coisa importante Vamos aqui na auto ACA Política de gestão Eu quero vir aqui em políticas Venda interna, fábrica ao custo Ok, não Não exatamente Ah, isso aqui, isso aqui tá ok na real Agora vamos na loja do ACA aqui, deixa eu olhar uma coisa Tá comprando da onde for, né? Perfeito, ok E aí? Não vai colocar o produto, sério? Tá zoando, né? Vou te ajudar aqui Carro, carro Moto 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 Aqui você coloca o que você quiser depois Perfeito É só vender aí, porque senão, né? Vai dar ruim Tá comprando de 6 mil e vendendo por 10 Comprando de 3 e vendendo por 21 Ou seja, né? Em teoria tem lucro isso aí, né? Em teoria tem lucro E agora o que a gente tem que fazer? Esperar isso aqui amadurecer Ver se as lojas do ACA vão começar de fato da grana A auto ACA tem uma boa grana ali, né? Então deixa ela expandir os negócios dela do jeito que ela quiser E vamos ficar de olho, né? Vamos ficar de olho nas demais aqui Nossa galera, nem tinha visto A consta do ACA ela pagou um belo dividendo aqui, ó De 3,08 dólares por ação Bom, enfim Deixei, né? Era isso que a gente queria Galera, olha só Essa concessionária aqui, ó Ela já tá dando dinheiro, né? Que pena que a loja do ACA Ela tá no prejuízo ainda, certo? Olha só A loja do ACA ela tá com prejuízo anual, né? Bem como a o ACA Seguros aqui também Tá com prejuízo Só que tanto a auto ACA quanto a loja do ACA Elas tão dando grana Deixa eu fazer uma coisa Eu quero, tá? Que você De dentro seja do CEO, do CEO A loja do ACA eu realmente quero que seja zero Bom, pode ser do CEO também Tanto faz Deixa o CEO definir os próprios dividendos aí E eles que vão pagar no que eles precisam O que eles acham que tá correto, né? Ok, galera? Olha só Vamos olhar aqui Ah, cadê? Vamos olhar aqui em cima Ok, pronto A Construaca pagou o dividendo A auto ACA What? Abriu o centro de tecnologia em boot Ok? Tá querendo melhorar a tecnologia dela Tá tranquilo A loja do ACA abriu uma concessionária Isso aqui foi que eu abri por conta própria, né? E aqui a Construaca já tinha pagado mais dividendos Ou seja A Construaca tá de fato salvando a gente aí, né? O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou começar a injetar grana Nas subsidiárias Porque as subsidiárias Elas estão começando a ir pra algum lugar, né? A loja do ACA tá começando a querer dar grana, né? Foi só abrir uma concessionária Ela começou a dar grana E a Waka Seguros ainda tá dando um prejuízo grande Mas é porque ela não está investindo O dinheiro que ela tem ali da seguradora dela, tá? Em particular, se a gente olhar aqui, ó Bom, agora o caixa dela tá pequeno Tá de 400 mil só Mas ela estava com bastante caixa E eu que vim aqui e comprei os tesouros pra ela, né? Nesse momento aqui, por exemplo Ela tem 4 milhões em tesouros aqui, né? Que era uma coisa que ela não tinha Se ela não investe essa grana aqui Ela não começa a não ganhar grana Então, isso aqui é uma das coisas que ela tem que fazer Enfim, tá feito aí Agora, outra coisa que eu queria fazer Era justamente abrir mais uma concessionária Aqui em Holiday Heights, né? Aqui, apesar de estar em depressão Seria interessantíssimo pra que a loja do ACA Abrisse alguma coisa aqui, né? Mas pra isso eu preciso de grana Como que eu vou fazer isso, galera? Eu poderia tanto vir em ações financeiras Ir na loja do ACA e tentar pegar um empréstimo Na verdade, não consigo, né? Ou eu poderia pegar um empréstimo por mim mesmo Vamos fazer isso, né? Como se eu pegasse um empréstimo mais barato Vou pegar um empréstimo aqui por mim mesmo Vou pegar aqui 28 milhões por mim mesmo Tá? O ACA Corp aqui E eu vou justamente vir aqui na loja do ACA Vamos injetar 28 milhões aqui pra ela, né? Vou colocar 27, pronto Ok Então, perfeito, tá lá, né? Então, agora ela tem 28 milhões E com ela, justamente com ela Eu gostaria de abrir mais uma concessionária Deixa eu ver onde vai ser o ponto aqui Eu já volto com vocês Galera, achei um lugar bem insano aqui, tá vendo? 75 Vamos utilizar esse 75 aqui Beleza E eu gostaria que ele usasse isso aqui Oh, crap, não tem grana Deixa eu injetar mais um dinheirinho lá na loja do ACA, então Mais uma injeçãozinha de capital ali de 2 milhões que seja Perfeito E aqui, galera Tá? Eu quero justamente usar isso aqui Vou colocar ele pra comprar as coisas aqui Porque senão ele fica travado também Compra aqui, compra aqui E você compra aqui E compra aqui, né? Carro, carro, moto, moto Perfeito, ok Então deixa ele começar a fazer grana dessa forma aqui Carro, 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 moto, moto E aqui ele tá comprando mais carro Perfeito, ok Como é que tá a questão da nossa subsidiária Da produção da nossa subsidiária Ela já aumentou alguma coisa? Aparentemente não Deixa eu soltar aqui um pouquinho, galera Deixa as coisas acontecerem rapidinho E vamos dar uma passada aqui Principalmente na Alto ACA, né? Aparentemente tá indo muito bem, obrigado Ela tá com 4 fábricas São as 4 que a gente construiu Então isso aqui não mudou E ela tá com o centro de pesquisa aqui Vamos ver o que ela tá fazendo? Ela abriu aqui em DUT Que não é o melhor lugar pra se pesquisar coisas, tá? É importante a gente ter isso em mente E ela tá pesquisando 3 coisas de uma vez Tanto carro, quanto moto Quanto carroceria Quanto motor, tá vendo? 4 coisas de uma vez Então ela tá tentando melhorar aqui a qualidade do produto dela Justamente pra colocar os produtos cada vez mais caros, né? Então lógico que por enquanto tá dando prejuízo É importante entender isso aqui Os eram botões e tal Tá dando um prejuizinho aqui operacional, né? Mas eventualmente eu acho que a gente vai começar A ter um respaldo positivo aí, né? Vamos deixar as coisas acontecerem Vou até aumentar um pouquinho mais a velocidade As coisas acontecerem Tá acontecendo bem rápido Eu adoraria abrir mais uma subsidiária Pra produzir mais produtos e tudo mais Que é o Waka Seguros Ficou sem grande lá O Waka Seguros Deixa eu injetar um capitalzinho nela aqui Vamos colocar Vou colocar 2 milhões nela, tá ok? Deixa eu ver aqui no mercado de títulos Se ela consegue comprar mais alguma coisa Tem esse de 1.9 Que é o melhorzinho Ela não tem muito dinheiro, né? Então tem isso O que aconteceu é o Banco Central Reduziu a taxa de juros Não é exatamente o ideal, mas tudo bem Deixa as coisas acontecerem aí Ela tá bem sem caixa Cara, por que você não tá captando, né? Acho bem bizarro o fato Que você não tá captando direito ainda Mas tudo bem Um depósito de madeira descoberto Interessante A gente tá aqui Aqui a gente tá captando muito dinheiro A gente tem bastante dinheiro em caixa Um pouco de dinheiro transferível Deixa eu olhar uma coisa O mercado de títulos Eu consigo comprar alguma coisa com o meu banco? Não, né? Não consigo Eu acho que teria que ser com a seguradora mesmo Que é o trâmite Normal, né, galera? Cara, a Construaca tem 50 milhões Ela... O cara simplesmente não sabe o que fazer Construaca Deixa eu olhar aqui nas cidades Não tem demanda, né? E eu acho que a Construaca não cresceu desde então Certo? De fato, não Deixa eu até olhar se ela pode crescer Bandira no setor imobiliário Na verdade, ela pode Investir em outras empresas, né? De fato, ela pode fazer tudo aqui Meu Deus O Acas seguro de novo What the fuck o Acas seguro? Cara O negócio tá feio E já tá dinheiro lá Porque vai demorar um pouco Pra ela começar a render grana Pelo visto, né? Já tem e deixa as coisas acontecendo Ok Pessoal Analisando o que que tá acontecendo aqui Eu decidi fazer o seguinte Olha aqui nas As lojas Uaca rapidinho Olha só Essas empresas aqui, ó Essa aqui e essa aqui Elas ainda tão dando prejuízo Essa aqui em particular Ela tá dando muito prejuízo, galera Tá vendo? Tipo, insano o prejuízo que ela tá dando Então o que que eu vou fazer? Eu vou começar a, de fato, demolir Essas empresas, tá? Porque, assim, não tá rolando Não tá rolando A gente tá em recessão e depressão e tudo mais Então, assim Realmente não tá rolando vender de qualquer coisa aqui Essa aqui, ó Vamos demolir apenas a empresa Deixa que ela faça o que ela acha que ela tem que fazer Bom, a outra coisa que eu estava dando uma olhada É justamente na questão do banco aqui, galera A gente tá não com muito dinheiro nesse momento Eu diminui um pouquinho A quantidade de grana que a gente tá emprestando Justamente pra diminuir aqui um pouquinho o nosso risco, né? Nosso calote agora tá bem alto Então, eu diminui um pouquinho Pra gente manter um pouco mais de grana em caixa Deixa as coisas acontecendo aí Vamos tentar manter mais ou menos esse nível de grana aqui Isso tá ok, certo? Vou pegar mais 2 milhões aqui Pra gente não ficar sem grana E vamos... Cara, com o Stuaca, ela tá voando, né? Olha isso Será que ela fez mais? Mais alguma coisa? Deixa eu ver Não Ela realmente não construiu nada A Segurosuaca não fez nada mais também A Autoaca, ela simplesmente tá com o que ela começou até agora A Segurosuaca acabou de ficar sem grana E aí? Cara, a Segurosuaca tá dando um belo trabalho Não consigo pegar o dinheiro emprestado agora Não Mas a classificação tá C, ela ainda não consegue Ah, eu quero... Vamos injetar um capitalzinho lá Injetar um milhão Aqui no mercado de títulos, né? Ela já tem 3.6 milhões aqui a mais Vamos comprar mais títulos aqui Vamos comprar mais títulos aí Pra, né? Dar uma rentabilidade Ela tem um Akacorp aqui, né? Você deveria estar comprando dela também Vamos comprar um milhão aí, dar um Akacorp Não consigo? 500 Vou dar um Akacorp aí Porque o Akacorp sou eu, né? E obviamente eu vou pagar minha seguradora, então What the fuck, certo? Um monte de gente que comprou? Não Só eu, por enquanto, né? Ok Então vem isso, ponto aqui Vamos ver se a gente segura E aí, seguradora, como é que você tá? 6.800 em caixa Tá bom Vai segurando aí Quem sabe ela comece a voltar, né? A gente tá no estático aqui agora O que significa que provavelmente Nós estamos aumentando a quantidade de dinheiro em caixa e tudo mais Eu tô com um pouquinho de medo De aumentar isso aqui Vamos pra 83 É Vou tomar um pouquinho de cuidado aqui Deixa What? O diário ficou sem grana de novo Deus do céu Qual o problema? Deixa eu injetar um pouquinho mais de grana Injeta mais um milhão aí Tá tranquilo? A Construaca pagou mais um pouquinho de grana Que é ótimo, né? A Loja Zoaca fechou algumas coisas ali Provavelmente significa que ela vai dar lucro agora, certo? Exato, ó Lucrinho, tá vendo, galera? Lucrinho Ótimo Você, política de gestão Eu deixei com que você aumentasse a sua produção, certo? Aumento na produção, ok Expandir em P&D também Aqui tá tudo correto Automotivo Isso aqui também tá correto Caralho, não para, né? Ela é infinita Realmente não para Alguém administrando muito mal a seguro Zoaca Como é isso aí, pronto, ok Vou dar uma segurada aqui Vamos dar uma olhada Qual que é o problema dela, tá? Só pra eu mostrar pra vocês O problema dela é que ela tá com dinheiro no orçamento Ela tá com o dedo no orçamento no máximo aqui E assim, nem tem porquê Isso aqui deveria estar lá embaixo, tá? Nem tem fila, tá vendo? Deveria estar lá embaixo Só que isso aqui tá sugando A grana que ela pega Tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui em outra coisa A seguro Zoaca nesse momento Ela poderia, por exemplo Estar comprando aqui Algumas coisas Essa aqui é 5.9% Deveria estar comprando isso aqui Na real 2 milhões disso aqui 5.9% Isso aqui é uma rentabilidade gigantesca Minha da Constuaca Assim, que é uma Uma financeira que vai pagar Ela tem muita grana Olha só Certo? Então, deveria estar mexendo com aquilo ali Ok, galera Agora, eu que fiquei sem dinheiro, tá vendo? Deixa eu ver se tem dinheiro no banco pra eu pegar Se tiver, tá ótimo Se não tiver, a gente tá ferrado Aparentemente não tem E aí? Então, o que eu vou fazer aqui É justamente pedir pra que ele pague um dividendozinho especial aqui Dividendo especial Pode ser de 4 milhões Pronto Porque eu simplesmente transferi 4 milhões aqui pro meu bolso, né? Tranquilo Ah, o banco ali realmente não tá lucrando agora, galera Porque os outros lugares estão em recessão e depressão, tá vendo? Só que aqui que tá estático Então, quando isso acontece O banco dá uma afundada mesmo Por isso que é bom ter uma gordurinha, tá? Por isso que é bom sempre ter uma gordurinha aqui no caixa A questão agora Agora a gente ficou sem dinheiro E diz, olha, diz E a seguro zoaca ali O negócio tá indo de mal a pior, né? Deixa eu injetar mais um capitalzinho ali Perfeito Deixa as coisas acontecendo O que que foi? Ahn... Isso aqui sou eu, né? Tô com um déficit de 26 milhões Exatamente sou eu Vou pegar dinheiro emprestado Na verdade é constroar que ela tem essa grana Vamos pedir pra que ela pague um dividendo especial Paga 30 milhões aí, ok Thank you Significa que nós pagamos nossa bond Que é ótimo Ahn... Quem mais? Foca seguros com sem dinheiro de novo E aí? Ô Deus Ahn... Vamos injetar mais um capitalzinho nela Perfeito Ela tá dando muito prejuízo, né? É a grande verdade Empresa de seguros que mais dá prejuízo do universo Ahn... Por enquanto O melhor bonde de se comprar É a da Construac Então continua comprando aí Mais dois milhões aí Mais um milhão talvez Comprei Ahn... Não é bom deixar ela Tão... Com tão pouco de dinheiro assim Mas eles... Olha eles... Aguarda e agora Vem a bonde de 150 milhões Justamente no momento De depreciação, né? O que é horroroso, galera O que é horroroso, tá? Vamos tentar emitir uma bondezinha aqui De novo Pra tampar a antiga Ahn... Emiti um novo título Eu preciso De 150 milhões Não queria ficar classificado tão mal, não Tá, quem pode emitir um título é você Vou inventar em B Deixa eu pensar aqui um pouquinho, galera Um segundo E aí, galera Fiz o que eu tinha que fazer aqui Paguei minha bonde, né? Fiz o adiris Vamos tentar voltar a lucrar aqui Eu tô com um grande problema com a... Com a... Com a Segurosuaca Porque realmente Ela tá dando muito prejuízo, tá, galera? O que é que eu vou fazer? Eu vou... Injetar uma grana nela lá Vou fazer o seguinte Vou falar pra que ela venha no... No mercado de bonds aqui E compre o máximo possível dessas bonds aqui Deu e-mail Comprei, né? E provavelmente vai começar a trazer algum lucro pra ela O que que acontece? Ela tem que ter muito dinheiro Desse dinheiro que ela faz a captação aqui Dos seguros e tudo mais Justamente colocando esse dinheiro Ahn... Em bonds, em coisas desse tipo Pra que ela comece a lucrar, né? Esse é o grande segredo Ahn... O grande problema agora É que meu banco não tá lucrando tanto Deixa eu até diminuir aqui Diminuir os gastos aqui Que a gente tá tendo Ahn... Pra ver se a gente consegue Dar uma segurada Eu também tinha parado com os depósitos Vamos pegar mais depósitos aqui Tá com caixa bem embaixo aqui, ó Olha só Ahn... E a gente tá com 90% de empréstimos Ok Coisa acontecer Como é que tá a questão aqui de empréstimos? A demanda tá grande ainda, aparentemente Ahn... Como é que tá o calote? Tá em 3% Uau! Eu acho que tá bem grande Cara, olha que a segurança já ficou sem dinheiro de novo What the fuck? Meu Deus É uma máquina de consumir capital Isso aqui Com mais um e-mail lá e bora Ok, deixa as coisas acontecendo aí Galera Vou dar uma olhada aqui Aqui tá em recessão Aqui tá em depressão Só que A nossa necessidade A nossa demanda aqui por empréstimo Ela ainda continua, certo? Então eu acho Principalmente agora A gente consegue emitir um título aqui Bem baratinho De 1.15, tá vendo? Eu acho que seria interessante Emitir mais 100 milhões aqui Pelo menos Tá? Vou emitir isso aqui Emetir mais 100 milhões E esses 100 milhões Galera Eu quero justamente Injetar aqui Tá? Injetar ele aqui Deixa essa grana aí acontecer Certo? Eu vou continuar Pegando E eu vou manter meu empréstimo Aqui em 85% Tá? O que que acontece aqui? Se esse dinheiro vai sumir? Isso não vai? Como é que vai ficar essa relação aqui Do capital do banco? Né? Por enquanto a gente tá lucrando Outra coisa que eu notei também Que eu fiz Foi tomar o controle Justamente da nossa Do nosso escritório aqui Porque eu quero tirar esse orçamento De treinamento aqui Isso aqui tá dando uma quebrada Na questão dos seguros O problema é que ela tá voltando, né? Mesmo eu controlando Interessante isso Mesmo eu controlando isso aqui Ela ainda volta, né? E Quando a gente coloca assim embaixo, galera A empresa até vai Seguradora até vai O problema é que ela fica voltando, ó Ó, voltou 5400 Tá vendo? Começando a querer dar um lucro aqui, ó Que é bom Significa que ela tá captando grana, né? 5 milhões em caixa Link que eu tô fazendo sempre, galera Tô vendo aqui no mercado de título Por enquanto O melhor título Agora é esse Treachery aqui, né? Tá bom, então Compra aí Comprando Os melhores títulos Possíveis aqui O que vai pagar Mais rentabilidade Pra cada coisa Isso tá ok, né? Mostro marca tá com grana A seguradora Não tá das melhores Ela sempre aumenta aqui A gente vem Diminui de novo Diminui pra zero Eu sempre tô aumentando mesmo Diminui pra zero E olha só Quase lucro, tá vendo? Isso aqui tá dando uma empacada também Mas em compensação Todas as outras empresas Estão lucrativas, né? O que é maravilhoso Galera, é o seguinte Eu vou encerrar esse episódio aqui No próximo episódio Eu gostaria muito De abrir pelo menos Mais alguma coisa Pra gente vender no varejo, né? Vou ver se eu identifico A necessidade Algum item aqui Que não está sendo vendido ainda E se eu identificar A gente vai montar Mais uma varejista Mais uma Produtora desse item E montar Coisas da nossa varejista Pra ela Que ela venda esses itens Que a gente vai produzir Tudo bem? Mais pra vocês Aquele abraço do ar E até mais Tchau, tchau